Joinville e esse calor que insiste em permanecer, Ana, mas isso tem solução, né? Lembra o que esse calor, Ana? Sede a gente mata com o quê? Uma boa cerveja! Lógico! E o lugar certo pra isso? Zufa! Com certeza! Gente, tem novidades pra você hoje aqui na Zufa Bebidas e Conveniência. Essa cerveja aqui, oceânica, me conta tudo sobre ela, Ana. Bom, a oceânica, a gente já explicou aqui o que é uma Vite Beer, mas pra quem não lembra, Vite Beer é uma cerveja vais, de trigo, receita belga, vai raspa de casca de laranja, coentro e algumas especiarias a mais. A Beerland resolveu fazer uma edição limitada da Vite Beer, então ela é uma cerveja que vai ter durante pouco tempo, tem que aproveitar. Olha aí, ó, tá vendo? Tem que vir logo pra Zufa, então tem que aproveitar porque é edição limitada. Isso mesmo! O rótulo tá lindo, o sabor tá maravilhoso, então tem que aproveitar mesmo, matar a sede com uma boa cerveja que vai passar aí e deixar saudades depois. É isso aí, garanta já a sua e a gente, é claro que vai provar, né, Ana? Com certeza, a gente vai fazer a Bruna beber mais um pouquinho. É a melhor hora do dia, gente. Vamos lá então, oceânica, edição limitada, é claro que eu não vou perder essa. A gente só é dry? Zufa! Aninha, e essa daqui? É a famosa laranjinha, é isso? Mais ou menos, tá por aí já, Bruna. Essa aí é uma cerveja frutada de trigo. Gente, uma delícia de grapefruit. Pra nós aqui é a toranja. E é uma delícia. Você não tem ideia. Eu tenho, eu tenho agora. Agora eu vou ter, então me sirva, por favor. Eu não sei por que não tem uma pra cada, na verdade, dessa, Ana. Por quê? Porque você me contou que você tem que ainda fazer um desfile hoje e eu tô com dó de você. Só por isso. Vamos brindar, então. A nossa laranjinha. Imagina, não tem nem álcool essa, né? Não. Suquinho. Ein zwei, drei? Zufa! Ana, sem palavras, uma delícia. Dá pra descer uma caixa? Opa! Agora, então. Ana, e essa laranjinha combina com que aperitivo? Ah, deixa eu ver. Vamos abrir uma mini vini? Opa! Olha só. Que delícia, combinação perfeita, eu acho. Salsichinha alemã, já pronta pra degustar, é só abrir e comer. Gente, tudo isso que você encontra aqui na Zufa Bebidas e Conveniência, muitos aperitivos, mais de 300 rótulos de cervejas nacionais importadas aí esperando por você, e ainda uma adega climatizada com muitas opções de vinhos, whisks, vodkas e muito mais. Tudo isso aqui na Rua Blumenau. 1728. Zufa! Prepare sua sede. Música 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 Obrigado.